e apresenta um resultado líquido consolidado negativo de 161,6 milhões de euros. O Banco teve no ano passado custos e perdas que nós consideramos que não são recorrentes na atividade doméstica de 264,3 milhões de euros e excluindo esses impactos não recorrentes o BPI teria tido um lucro líquido consolidado de 102,6 milhões de euros.